E aí E aí E aí E aí 11 e 15 da noite 11 e 13 Más 11 day by day Está sendo enviado mas tem um porcento Uns 30 minutos Estamos sem internet Como eu falei anteriormente Como está, como fica o DAS Esses dias então Impece A ideia é que fosse um por dia Não deu para fazer anteriormente Isso mas Vou esperar agora Amanhã provavelmente vou enviar Para quem perguntou sobre qualidade de áudio Como é que eu consigo gravar nos lugares Com áudio bom Não é porque o áudio do celular é bom Porque o celular ainda não tem a capacidade de conseguir fazer isso É, graças a esse microfone Esse microfone aqui é um Smart Love Em todos os vídeos Eu coloco na descrição do vídeo Você que não é acostumado a ler Tudo que eu estou utilizando Então aqui eu estou utilizando uma lente Moment agora E um microfone E vai ter um review no nosso canal do Casal Rec sobre esse microfone maravilhoso Se você não sabe aqui no meu canal Eu não falo sobre nada de tecnologia mais Então se você quer aprender sobre essas coisas Vai lá Lá no canal do Casal Rec Esse foi o nosso escritório de hoje Olha lá Luz maravilhosa Uma mesinha Um cafezinho E olha a vista que a gente tem aqui hoje Essa é a vantagem de você poder trabalhar em qualquer lugar Aqui